Música Fala galerinha do Youtube, beleza? Foxx falando E sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio de Mega Man 03 Bora lá, hoje a gente vai completar a última missão Vocês estão vendo que eu estou aqui com o Zero Verde Zero Verde? Hahaha, não Puta que eu pariu, mano Piada ruim que eu pensei agora Tem o Mario Verde, tem o Zero Verde, né? Puta que pariu Ai caralho, viu? Já começamos mal esse episódio, mas tudo bem Vamos pra última missão hoje A fábrica de reparo de armas Boss e Devil Bad Shield Nossa missão é destruir a fábrica Mais ou menos, na verdade o objetivo da missão é outro Mas vamos deixar isso pra depois Descobrimos uma fábrica de armas de Neo Arcade Eles estão consertando e readaptando armas quebradas Parece que esse método é mais eficiente do que fabricar novas Eles dobraram a produção de armas recentemente Destrua essa fábrica para cortar o poder militar de Neo Arcade Bora lá então Bora... Bora... É, cortar literalmente, né? Porque estão falando do cara que usa Z Saber aqui Adiante a unidade de controle da fábrica Dados das câmeras dentro da fábrica são enviados pra essa unidade Destrua as câmeras conforme você prossegue E a palavra câmera foi repetida pelo menos três vezes em três caixas de texto Porque, né... Kojima Kojima nem sabe da existência desse jogo Mas vocês entenderam onde eu quero chegar Enfim, é... O boss dessa fase, galera, Devil Bat Shield O nome dele na versão europeia é Hell Bat Shield Eu não sei se vocês sabem, mas Como esse jogo é de 2004 Ele é de uma época que A igreja católica, ela tinha muita, mas muita influência ainda na Europa E... A influência da igreja católica na Europa, na verdade, só foi começar a cair depois de 2010, 2012, mais ou menos A gente tem que lembrar aí, mais ou menos É... A onda progressista começou mesmo em 2016 Mas isso não importa Foi o que enfraqueceu muito a influência da igreja Mas isso não importa O que importa aqui é Por conta da igreja ter muita influência na... Na Europa, nessa época Certas coisas eram... É... Tinham muita dificuldade de... De... De sair Eles não gostavam de certas coisas Como, por exemplo, Devil Bat Capeta Tipo, Devil, Diabo Aí, por causa disso Eles mudaram o nome pra Hell Bat Porque... Hell, Inferno É uma palavra menos pesada Da perspectiva europeia Vamos dizer assim Não me perguntem por que eu tô pausando desse jeito, tá, gente? Eu simplesmente estou pausando Porque eu tô querendo trocar de arma E não sei por que eu tô fazendo isso Enfim, aí a pressão da... Aí deve ter havido muita pressão Deve ter havido muita preocupação Que os comitês de... Os rating boards lá O que eu chamo de comitê de censura É... Deve ter... Ficado preocupado E pra agradar comitê de censura Eles decidiram Ah não, vamos mudar o nome dele aqui na versão europeia Acho que a versão... Legacy Collection Não tem esse... Não tem esse mimimi Não tenho certeza, tá? Acho que não tem Acho que a versão é única E eles usam o nome Hell Bat mesmo Que é o nome verdadeiro do... Do boss Hell Bat não Devil Bat Eu falei Devil Bat Ah, sei lá É assim Eu não sei se vocês conhecem essa história Mas... Lá nos anos 80 A banda Iron Man Lançou um álbum chamado Number of the Beast Inclusive, muito bom Recomendo pra qualquer pessoa Que tenha bom gosto musical E... O álbum Ele foi... Na capa Ele foi tão controverso Por causa da música Que é do nome Que na Inglaterra Exigiram Que a... Exigiram que a gravadora Colocasse Que havia conteúdo explícito E colocasse a idade do álbum A idade lá dos rating boards Fosse pra... Mais 18 Simplesmente porque o álbum tinha... Tinha menção ao diabo Eu não tô zoeira É literal A Europa era ignorante nesse nível Nessa época Eu não tô zoeira Isso aí é uma história real A banda Iron Man Passou por uns perrengues Por causa desse álbum Foi um álbum bem controverso Na época Ah, não deu Não deu até Então assim Eu acho isso Eu acho isso bem ridículo Cara Os anos 2000 Assim, aquela questão Da onda progressista Que todo mundo critica Que fala Ai, mimimi Lacração Bababai Não sei o que Eu concordo Tem que mandar todo mundo Pro inferno Tem que matar todo mundo Que não matar Tem que deixar vivo e torturar Mas eu acho um absurdo Também É... Que a galera que hoje Fica criticando esses movimentos Muitos deles São promotores dessa censura mais antiga Ou das instituições Que fazem essas censuras mais antigas Então... É... É patético Presumindo Ora, se não é um herói lendário Os mecaniloides fazem todos os reparos Por conta própria Então eu estava tentando Aproveitar uma pequena pausa Pro chá Como você ousa perturbar Minha paz e tranquilidade Cadê seus modos Senhor heróis? Eu, Devil Bad Shirt Da Wild Numbers Irei educá-lo Eu detesto esse cara A primeira lição Que um cavaleiro deve aprender Pra se tornar um homem refinado É... Intrusos devem ser mortos Sem bagunça Eu mereço Nossa Eu tinha feito Uma outra gravação Que deu errado E ele começou Exatamente com esse padrão Ah, mano Ele vai usar esse ataque mais chato Mano, esse é o padrão mais chato dele Toma Ah Ah, vai se fuder Tomado um pouco Opa Peraí, peraí Ah Sucumba Desgraçado Sem modos Sem modos Tentar desafiar Lodgewoyle Que comportamento Absurdo Amigo Vai tomar Bem no Centro Do meio Do olho Do ar Do teu Foda-se Sucumba Sucumba Pegamos o Thunderbody Ship E a X-Skill A Cyber Smash Uma curiosidade sobre essa fase E essa X-Skill É a que speedrunners Costumam pegar primeiro Eu lembro quando o Rafael Fazia speedruns Z3 Que ele sempre ia nessa fase primeiro Só que Bom Vocês viram que eu passei Ela com uma certa facilidade Muito treino E principalmente Alguns recursos adicionais Que tornam essa fase Sim Muito fácil E caralho Então vamos ver O que é que torna essa fase Tão fácil Vamos lá então galera Pra começar Uma coisa que a gente pode fazer Eu não fiz Porque eu não vi necessidade Mas vocês podem fazer É começar a fase Com o chip de gelo Porque a Trillblade Ganha um aumento De alcance E também Um aumento De tamanho No sprite Do projétil Quando vocês estão usando A Quando vocês estão usando O chip de gelo Aliás Vocês viram essa jogada Caralho Eu nunca tinha tentado Fazer isso Que foda Parece até que eu sei O que eu estou fazendo Essa próxima câmera Que a gente vai enfrentar Aqui galera Vocês podem usar Recoil Rod Pra matar ela Golpeando pra cima Ou Vocês podem esperar Ela olhar pro lado Mais safe Porque essas câmeras Atiram na gente Quando elas Vêm o zero É importante vocês lembrarem Que essas câmeras Elas são Elas são O objetivo da fase Você tem que destruir Quatro delas Ao longo da Ao longo da missão E isso aí Acaba contando Os seus pontos Cada câmera Que você deixa De destruir São cinco pontos A menos Esses martelões São interessantes Se vocês não Baterem nele Claro que Porque é Burrice Vocês podem Golpear o martelão Pra Quebrar esse lado Do teto E pegar um disco Então vendo que ali Tem uma câmera Vocês podem usar Tanto a recoil rod Quanto A buster A buster É um pouco complicada Porque vocês viram Ela pode me acertar Vocês também podem Fazer isso aqui Chutar a parede Golpear Quando esses ratinhos Aparecem Uma coisa que eu gosto De fazer É esperar dois deles Saírem da toca E aí dar um golpe Com a Trollblade A Trollblade Não precisa estar Com o chip de gelo Pra matar eles Já que eles Não são inimigos Muito resistentes Vira essa coisa Que tá pendurada No teto É um inimigo É um inimigo que aparece Lá atrás No Mega Man 01 E se vocês Golpearem A parte de cima A cabeça ainda Continua pulando Por um tempo E tenta golpear o zero Então Tenham cuidado Nesse outro trecho De novo Vocês podem usar Trollblade Não tem problema Mas podem congelar Esse inimigo Pra ficar mais safe Caralho Olha onde o zero Tá pisando Ai meu Deus Tem como não gozar Desses colisores De jogos antigos Eles são muito bugados Tomava Beleza Esse é o primeiro trecho Vamos até ver de novo A gente já viu A localização Das quatro câmeras Vamos lá Viram? Eu ganho mais alcance Reparem nessas ratinhas Se vocês não tiverem A Trollblade Podem simplesmente Golpear com o primeiro Hit do Z Saber Congela E golpeia Essa segunda câmera Vocês podem chegar Por trás E dar um golpe Com o Z Saber Essa próxima câmera Eu gosto de esperar Ó vamos lá Mata os ratinhos Trollblade Trollblade Espera ela virar Dá um tiro Aqui nesse trecho Você tá vendo que eu troco Pro Lightbody Chip Por quê? Vamos lá Se eu tiver com o Lightbody Chip Veja que o zero anda normalmente Pode usar dash Pular sem problema Agora se eu tiver Com qualquer outro chip Que seja Saca só O zero é sugado Pra baixo E você tem que ficar pulando Você não consegue dar dash É um pé no saco Ó o chip normal Mal também Não faz diferença O chip de gelo Não consigo me movimentar direito Sem estar com o Lightbody Chip Se o zero tiver sendo sugado E vocês equiparem o Lightbody Chip Ele para de ser sugado Mas ele continua preso embaixo Vou mostrar aqui pra vocês Ó O zero foi puxado Beleza Aí eu equipo o Lightbody Chip Ó viram? Eu tenho que sair Mas eu não sou mais puxado pra baixo Viram? Esses ratinhos são bem de boa de matar Aqui esse inimigo Vocês podem matar com dash slash Seguida de um tiro de buster Caralho Foi até eficiente Ou vocês podem matar com um tiro de buster E depois o de cima Vocês podem dar dois golpes com jump slash Essa cobrinha aqui Como eu já falei Se vocês demorarem demais Inclusive Ela vem na direção do zero Ela se solta E vem na direção do zero O ideal é vocês golpearem a cabeça O mais rápido possível Pra destruir Esse trecho aqui Pimba Dead Espero o ratinho vir Mata os dois Pronto A gente destruiu todas as câmeras E tomamos dano da cobra Assim por burrice Dash slash mata Esse spam tem um club Então É uma dica Viram? Bem de boa Aqui tem um disco Não sejam copiados por esse martelo E estamos no miniboss Pro miniboss galera Existem duas estratégias A primeira É equipar a recoil rod Por que a recoil rod? Porque Ela vai ajudar a gente A matar umas abelhas Que o boss da spawn Mas Existe uma segunda possibilidade Que eu vou mostrar depois Esse miniboss Leva 4 hits pra morrer 4 hits sobre carregado E a estratégia com ele é Mata a abelha Que tá embaixo E golpeia com o golpe E usa o golpe carregado Pra acertar em cima Eu não sei porque O meu analógico Ele Esse analógico Ele tem uma tendência A ir pro lado direito Não me pergunte Ele simplesmente tem uma tendência A virar pro lado direito Aí Toda vez eu tenho esse problema Cara Eu não consigo Aí ó Eu tô apertando pra direita Mas ele tá Ele pende pra esquerda Ah Ele pende Eu tô batendo pra esquerda E ele pende pra direita Isso é muito chato Uma coisa que vocês podem fazer também É Pra desviar as abelhas É ir pro lado Onde tem uma abelha no alto E pular Quando tem duas abelhas embaixo Vocês querem Vocês vão querer destruir uma Com o Coricorio Rod E Depois vocês vão querer Depois de destruir uma Pular Golpear E usar Talvez usar a parede Pra destruir A Pra golpear o boss E pra impedir Que a outra abelha Ataque vocês Eu vou até mostrar de novo Porque realmente Foi uma demonstração patética Porque meu controle Não quer colaborar agora Pra variar né Alguma coisa Não quer colaborar Ontem eu tava jogando Diamond X Machina Eu tava perdendo a paciência Eu tava ficando com raiva Eu tava jogando a parede Pelo que tava acontecendo Filha da puta Tava toda hora bugando Ele tá em curto Ele tá com curta Ele tá enchendo o saco Ele não conseguiu fazer Uma mira no inimigo Ó Duas abelhas no alto É a melhor coisa Porque vocês podem dar Um dash de um lado Pro outro E desviar Quando tem abelha embaixo Ó Duas abelhas do mesmo lado Sobe a parede Desvia Cuidado com a gosma Quando tem uma abelha De cada lado Ó Duas abelhas embaixo Você destrói Uma de um lado Pula Golpeia E no seu pulo Você acaba atraindo Da outra abelha Quando tem uma De cada lado Vocês pulam Tem que pular Na hora certa É que meu O controle não tá Colaborando Tá me irritando já Ai De novo velho Puta que pariu Ó Duas abelhas Agora eu matei Porque ele morre com 4 hits Vamos de novo Duas abelhas Duas abelhas embaixo Destrói uma Pula Golpeia Agora vamos pra segunda opção Ó Duas abelhas Uma Uma em cada altura Vocês pulam Pulam pra golpear E aproveitam pra travar a mira Porque essas abelhas Elas se comportam da seguinte forma Elas É Se vocês pularem Se vocês forem golpear Vou tentar mostrar Ó Vocês tem que dar um pulo Pouco antes delas golpearem Depois de um tempo Vocês pegam o ritmo É importante que vocês pulem Um pouco antes de golpear Pouco antes delas baterem Porque dessa forma Elas travam a mira no zero E não vem E elas vem pra cima dele Mas na posição que ele estava E aí você acaba Se livrando de dano Outra coisa legal de se fazer É com o elfo de carga rápida Colocar a autocarga de arma E ó Por exemplo Vem duas aqui Por algum motivo A porra do chute de bumerangue errou Ó Lança o chute de bumerangue Nossa O chute de bumerangue É mais útil do que parece Pronto Pula Desvia Ó Se vocês pegarem essa gosmo Zero fica como se tivesse no gelo Usar alguns dashes Faz com que ele perca o efeito A autocarga é boa Porque se vocês tiverem que enfrentar Tiverem que enfrentar Por exemplo Ó Dois abelhas em cima é de boa Dá um dash Mas ó Viram que a autocarga aqui é de boa Se vocês tiverem que enfrentar Uma abelha embaixo Vocês podem usar o chute de bumerangue Pra se Pra se desviar dela Sem dificuldade Pra se desviar não Pra matar sem dificuldade A estratégia é interessante Mas é que é um pouco de timing No geral Eu acho até que pra esse miniboss É legal vocês terem a carga automática Aliás Pra esse miniboss E pro boss A fase mesmo Mas eu vou tirar A carga automática agora Voltar pra minha buster Que a gente ainda vai continuar Por mais um tempo Nessa situação Essa segunda parte Tem muito mais ferro Que puxa o zero pra baixo Então vocês vão querer Tocar com o light body chip O tempo todo Mesmo que valha mais a pena Pelo aumento do alcance E área do sprite Usar o chip da troll blade Vocês usarem o chip de gelo Ô caralho Aqui vocês esperam a cobra Balançar pro lado esquerdo Meu Deus Que isso é esquisito Aqui vocês esperam Esse bicho cair Aí vocês golpeiam Essa 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 alavanquinha aqui Destrói essa cobra Atira feito maluco Com a buster Aqui vocês podem Passar direto Se vocês forem Uns malucos suicida Que nem eu sou Ou vocês podem Destruir esse bicho Depois golpear Essa aqui Tá Vem pra cá Aqui só dash Não faz mais nada Só dash Dash Descendo com dash Destrói esse bicho Com um tiro carregado Por incrível que pareça A altura Que essa A altura que está Essa Essa esteira aqui É perfeita Pra que o zero Dê um tirambaço E acerte A cobra Aqui tem uma Uma toquinha de rato Só que essa toquinha de rato É um pouco diferente Vocês estão vendo É um daqueles inimigos Em forma de lixo Que os ratos usaram Pra fazer a toca Aqui embaixo É legal que vocês lembrem De equipar o chip de gelo Por que? Se vocês ficarem Bem aqui afastados Vejam que o inimigo Não vai spawn nos ratos Aí vocês podem matar ele Com segurança Viram? Aqui tem outro de escondido E aí vocês Claro tem que Equipar o light body chip Pra Voltar ao normal Mata essa cobra Duas throw blades Caraca Esse bicho Esse bicho Ele dá um chip diferente Daquela toca de rato Que estranho Tá Bem esquisito Vamos até ver de novo Só pra Ter uma noção Deixa eu tirar o auto charge Buster E vambora Dash jump Pra vocês poderem Andar mais rápido Por cima dessas esteiras Assim vocês conseguem Alcançar esse bicho Destrói ele com a buster Essa cobra Espera chegar do lado esquerdo Golpeia Aqui vocês esperam Pra matar o bicho Acerta a alavanca Destrói essa cobra Metralhadora Metralhadora Sobe aqui Espera esse bicho vir Golpeia essa cobra Aqui vocês podem esperar Ou simplesmente fugir do negócio Usando dash Eu gosto de fugir Porque eu gosto Eu gosto da adrenalina Mas foda-se Aqui vocês destroem Essa toca de rato Se vocês demorarem demais Os ratos vão voltar a aparecer Então não vacilem Chip de gelo Pra aumentar o alcance E não ter que lidar Com os ratinhos chatos Que vão vir em seu saco Buster com troll blade Resolve tudo aqui Chip de vento Disco escondido Chip de vento não Chip de vento é ótimo Chip de Lightweight E pronto Chegamos no boss Sem muita dificuldade Pra esse boss galera Existem duas formas Muito fáceis de acabar com ele A recoil rod Que demora Mas praticamente impede Que ele bata em vocês E O tradicional Buster Buster com z saber Então vamos lá Eu vou usar auto charge Porque Como eu abuso muito De ataque carregado Esse chip vale muito a pena Blá 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 Eu vou te matar Ó Tô vendo que como eu não tô Eu não preciso ficar apertando o botão Eu posso concentrar Toda Eu posso Concentrar a minha musculatura Que é a musculatura do dedo Em apenas fazer movimentos De evasão E Sabe Fazer movimento de evasão E fazer movimento de ataque Eu só aperto o botão Pra atacar Porque Ó Tomei dano de idiota Ó Esse é E é assim Tá vendo É bem de boa Como eu não tô carregando Eu tô Eu tô carregando Eu só tô deixando o jogo Carregar minha arma pra mim Eu não tenho muito o que fazer É super de boa Super de boa E eu não fiz isso na minha run principal Porque eu queria pagar ele gostoso Só pode Enfim É um chefe até que faz Mas vamos lá pros padrões dele Auto charge funciona super bem Esse é o padrão das bolas de eletricidade O que vocês vão querer fazer é golpear ele e fugir Se vocês tiverem uma chance Vocês podem dar um tirambaço nele Enquanto escorregam da parede Porque o tiro vai atravessar um bom pedaço da tela Esse é a X-Skill Quando ele usa a X-Skill Vocês vão querer subir uma parede Dar um tiro nele E depois dar pulos curtos Pra se desviar das bolas de eletricidade Que estão no chão Esse padrão é bem fácil Vocês querem a minha opinião Caraca O tiro tinha mais área de colisão Do que eu esperava Aliás Saca só esse detalhe aqui Dos mecaniloides Sendo fabricados nessa parte Caraca Eu nunca tinha visto isso Que fo... Isso aqui é um mecaniloide normal Ou era pra ser uma espécie de protótipo Do Bell Garder Que bizarro Enfim Outro padrão que esse chefe tem É aquele que ele solta ondas É... Como se fossem ondas sonoras Na direção do zero Que é um padrão bem fácil de desviar Geralmente quando eu entro com a Buster E o Sabor carregando Esse filho da puta usa a X-Skill dele Essa é a chuva de morcegos Ele abre a capa dele E lança uma onda de morcegos Por cima do zero Ó Essa é a onda de choque Fica embaixo... A onda de som Fica embaixo dele E depois pula Ó Esse aqui é de boa Quando ele usa a chuva de morcegos Um golpe carregado Seguido de triple slash Só que você tem que estar bem perto Porque a capa dele Funciona como uma espécie de escudo Às vezes ele dá Esse golpezinho Que ele se movimenta Esse golpe é um dos golpes Mais chatos dele Porque Você tem que estar Uma boa distância Pra bater nele E não ser atingido Porque ele não para de se mover A não ser que você esteja usando Recoil Rod Mas no geral O que vocês querem fazer com esse cara É dar golpe carregado Porque ele vai te dar Muito pouca chance De fazer combo Ó Estão vendo? Ah inferno E essa bosta de eletricidade Sobe a parede Viram? Vocês estão ouvindo O som Quando eu bato na capa dele? Vocês estão ouvindo O som que faz? Opa Ó Se eu pegar no lugar errado A capa dele Acaba servindo de escuro E ele não toma dano Parece a porra Da capa do Afimojas Que desgrama Opa Ó Estão vendo? É um chefe Que gostando ou não Vocês vão precisar Vocês vão precisar É... Está sempre com a arma carregada Por isso que não vale Tanto a pena Vocês ficarem entrando nele Com arma É... Tentando esperar dar combo Olha ele usou Um padrão diferente Raro pegar um RNG assim Geralmente o seed A seed do jogo É alterada Mas é isso Para esse chefe Galera A onda A onda sonora dele É um ataque Um pouco mais fácil De desviar Porque você só tem que ficar Embaixo dele E depois Pular Ficar embaixo dele Para desviar De uma parte das ondas Ó Fica embaixo Depois vocês pulam Para se afastar da outra Se ele atacar isso De uma das paredes O que vocês vão querer Se estiver perto De umas paredes O que vocês vão querer fazer É esperar as ondas Que vêm na vertical Descerem E depois darem um dash Na direção da parede Mais longe Para vocês terem espaço Para pular Por cima da onda de som No geral Não é um chefe Assim Muito 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 difícil Mas Como vocês não tem Muito espaço Para combar ele Só um dos ataques Dele Que dá brecha Para combar Lutar contra ele Pode ser demorado Então vai precisar De um pouco De atenção Por isso eu recomendo O chip de O chip O chip não É o chip de carga automática Para deixar a vida Um pouco mais fácil E ter a fraqueza dele O chip lightweight É essencial Para essa fase Por quê? Porque sem ele Você vai Ficar muito tempo Preso Com aquelas drogas Aqueles metais retorcidos Que ficam puxando zero Enfim galera É isso para esse boss Missão cumprida GG Zero Obrigada A usina de reciclagem Vai ficar fora de operação Por um tempo Eu acho Muito obrigado Você completou todas as missões A próxima missão Envolve decidir O que fazer Com uma fábrica de mísseis Que foi recentemente descoberta Também estamos procurando Pela Dark Elf No momento Enquanto procuramos Por soluções Para esse problema Nós temos que fazer algo Sobre esse missão Nesse momento Tivemos que calcular As coordenadas de transferência Para a fábrica de missão Baseada em velhas fotos Do satélite Então as coordenadas Seriam muito perigosas Se usar Como uma rota De transferência direta A rota terrestre Para a fábrica Também é perigosa Devido as patrulhas Que estão fazendo Buscas na área Estamos escaneando Em busca da Dark Elf Mas sem sorte ainda Entendido Me deixa saber Se algo mudar Certo Ah sim Eu vou salvar Beleza Salvo o jogo Ok Vamos contatar você Imediatamente Se descobrimos algo novo Por favor Descanse um pouco Até lá E agora Vamos para um dos momentos Mais memes De Mega Man 03 Uma das piores E mais incoerentes Falas de toda a saga Que mostram Como o Copia Que ficou louco Mestre X Você ainda confia Naquele homem Wild? Seu banimento Não seguiu Canais oficiais Apenas Apenas porque O que ele fez Resultou em uma Terrível calamidade Não significa Que banilo Foi justificado Ele retornou para a Neo Arcade De forma legal Que motivo Ah para expulsá-lo É o que? Mano Na moral Copia X Fez estágio No congresso No senado No STF Aqui no Brasil Não tem como Ah sim Ou no executivo também Acho que ele Fez estágio No palácio do planalto No STF Não é possível Só porque o que ele fez Resultou em uma calamidade Terrível Que um monte de gente Morreu e sofreu Pra caralho Não quer dizer Que ele foi justo Banir ele Foi justo É tipo É tipo Tá ligado É tipo o maluco Matar, roubar Estuprar, incendiar Fazer diabo E falar Não é justificado A gente matar ele Coitadinho Mano Vai se fuder Velho Esse é o momento Mais sem Vocês veem que o Copiax Está completamente louco Eu não duvido nada Que o Wild Tenha mexido Em alguma coisa Quando reviveu o Copiax Mexeu em alguma coisa Nele Porque não Essa fala Não tem néxica Não faz sentido Não faz sentido E é a melhor parte Não se preocupe Ele aprendeu muitas coisas Dos seus erros do passado Sim Os erros que ele cometeu Pra não conseguir dominar o mundo É isso que ele aprendeu Ele vai fazer as coisas certas Dessa vez Mas Obrigado Mestre X Eu Doutor Wild Não devo Nunca mais Repetir meus erros Do passado Nunca mais De fato Ainda assim Fazer fofoca Sobre mim Pelas minhas costas Ora Como os poderosos Quatro guardiões Caíram Na verdade São três Porque um caiu de vez Que Wild Mestre X A Dark Alpha Apareceu em Neo Arcadia Área Z 379 É a área Mais distante daqui Um distrito Um distrito Residencial humano Nós iremos Levaita e Fefnir Ainda estão Sob manutenção Mas se apressarmos Um pouco as coisas Harpuia Por quanto tempo Mais você planeja agir Como se estivesse Encarregado de tudo Deixar a resistência Escapar Com inúmeras Com inúmeras Insurreições E até mesmo Deixar a Dark Alpha Escapar Eu tô cansado De pessoas inúteis Como você Os quatro guardiões Serão rebaixados Mas Mestre X Dr. Wild Eu estou confiando Você é a liderança De nossos quatro exércitos Você aceita? Sim senhor Irei capturar A Dark Alpha Sem falhas Antes que ela caia Nas mãos da resistência Se torne uma ameaça Por este mundo Distorceu pouco A história né? E Parece que deu ruim Mas nós só vamos Ver onde isso vai dar No próximo episódio Porque esse aqui Já deu tempo Então galera Eu vou me despedir por aqui Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pelo apoio Valeu mesmo E a gente se vê no próximo vídeo Até lá Um grande abraço a todos vocês Melhor pra vocês na vida Valeu Falou Se cuidem E até a próxima Fui Eu vou me despedir por aqui Eu vou me despedir por aqui